Oi família, bom dia meu povo, gente, olha como tá essa casa Mas você sabe que não fica assim, ó, olha ali, olha aqui, tava fazendo comida Tô fazendo aqui um frango com quiabo Gente, ontem teve o apagão, teve o apagão aí, teve o apagão E aí não pude fazer nada, a luz já veio chegar de tardinha E eu fiquei aqui assim, aí hoje de manhã fiz um sorteio lá no tutube De um negócio dos tapetes, e aí tá aqui, ó Vou arrumar a casa, cortei os quiabos, o frango tá aqui Vou mostrar pra vocês aqui um franguinho, que eu tô cozinhando com quiabo Vou cozinhar um arroz, e olha a condição aqui, olha a pia Olha aí, ó, tava fazendo o tempero, e aqui assim, olha a realidade, tá vendo? Aí vou arrumar tudo, a casa como tá, tudo bagunçado Mas vocês sabem que aqui, marido tá ali, já foi no terreno Aqui é um coentro que a vizinha me deu aqui, ó O coentro que aqui, graças a Deus, ali é a macaxeira De tarde, gente, à tarde eu vou fazer aqui um caldinho de aipim Tem um aipim cozido ali, vou fazer um caldinho de aipim Pra gente tomar bem quentinho, com pãozinho Que mais tarde, vou com pão queijo ralado ali E mais tarde, eu vou fazer pra vocês verem, viu? Então, não vai quebrar seu dedo você comentando e apertando no coraçãozinho, certo? Deus abençoe